O ex-presidente Barack Obama abalou a Convenção Nacional Democrata em Chicago com uma defesa emocionante da candidatura de Kamala Harris à presidência. Não precisamos de mais quatro anos de arrogância, confusão e caos. Já vimos esse filme antes e todos sabemos que a sequência costuma ser pior. Os Estados Unidos estão prontos para um novo capítulo. Os Estados Unidos estão prontos para uma história melhor. Estamos prontos para a presidente Kamala Harris. Obama, cujo discurso foi o mais esperado do segundo dia da convenção, entrou no local com a plateia já emocionada graças ao discurso entusiasmado de sua esposa Michelle. De uma família de classe média, Kamala trabalhou a sua caminho para ser... abriu caminho até se tornar vice-presidente dos Estados Unidos da América. Minha garota, Kamala Harris, está mais do que pronta para este momento. Ela é uma das pessoas mais qualificadas que já concorreu à presidência. Para muitos, a efervescência de Harris lembra a emocionante corrida de Obama à Casa Branca em 2008. Ao ritmo de rap, rock, pop e até reggaeton, os quase 5 mil delegados democratas nomearam Harris na noite de terça-feira para assumir a candidatura à Casa Branca. Harris, de 59 anos, tem pela frente uma luta acirrada contra o republicano Donald Trump para vencer as eleições de 5 de novembro. Em uma transmissão de Milwaukee, onde fez um evento de campanha, ela agradeceu a sua nomeação e a do candidato à vice Tim Walls, atual governador de Minnesota. Kamala revitalizou a campanha democrata em uma mudança considerável em relação a Biden, que não reunia multidões.